A Goiás Fomento já liberou quase 28 milhões de reais numa linha de crédito exclusiva para o empreendedorismo feminino. Um reforço e tanto para as mulheres que sonham em ter o próprio negócio. Em média as mulheres começam a empreender aos 43 anos de idade, mas a vitória antecipou. Começou aos 18 anos, seguindo o exemplo dos pais, que trabalham há três décadas na feira no segmento das utilidades domésticas. O primeiro grande desafio foi conseguir capital para encher a loja de mercadoria na expectativa para a melhor época do ano em vendas. E ela se surpreendeu ao encontrar um programa só para mulheres na Goiás Fomento. Nossa, é muito diferente pegar esses juros da Goiás Fomento do que pegar em um banco. A gente até falou com a nossa gerente do banco, que compensava mais para a gente. E ela até entendeu o nosso lado. No Brasil, o empreendedorismo feminino é realidade. São 24 milhões de mulheres arregaçando as mangas por necessidade ou pelo desejo de independência. Não por acaso, muitas se tornam a principal fonte de renda da casa. Nos últimos dois anos, este número subiu de 38% para 45%. As empreendedoras têm nível de escolaridade 16% superior aos homens, mas ganham 22% menos do que os empresários. É para superar essas diferenças e desvantagens que o governo de Goiás criou em março deste ano o programa Mulher Empreendedora. Até agora foram liberados quase 28 milhões de reais, com 500 empresas beneficiadas, mantendo 2 mil empregos. Porque o próprio negócio representa empoderamento e uma forma de realizar sonhos. O que fez a Natália abrir sua empresa e há dois anos começar a produzir moda infantil. Aí veio a pandemia. Metade do faturamento vinha da fabricação de vestidos juninos. Mas, sem as festas e sem capital de giro, as dificuldades vieram. Natália encontrou ajuda na Goiás Fomento no momento em que mais precisou. Porque desistir não faz parte do vocabulário de quem foi criada dentro de uma confecção. E tem o empreendedorismo no DNA. Depois desse sufoco, agora já deu para perceber a importância desse apoio. O negócio voltou a crescer. E o espaço que fica aqui na casa da Natália ficou pequeno. E o dinheiro do programa da Goiás Fomento vai servir para aumentar a confecção. Que vai passar a ter dois pisos. Eu já sabia do Goiás Fomento, né? Mas, assim, eu já tinha lido alguns processos e achava muito complicado. Aí, eu fiz um curso de empreendedorismo e a moça me falou, ó, tem um pessoal que está pegando o recurso. Você podia tentar. Aí foi onde eu descobri, arrumei um contador, ele fez o processo para mim e eu entrei na fila de espera. Então, esse capital vem desengavetar alguns projetos que a gente já tinha e que a gente quer pôr em andamento. Legenda por Fomento